É DJ Nogueira e WC da VH, mais uma pesada De novo passando a visão em forma de canção Que o Favela tá na vida boa Já sofri pra caralho, eu saí da lama em buscada Melhorar, empenho, me dediquei Foquei nos somos fracos, não alcanço a vitória Fui forte, agradeço a Deus, a família, o coro e a Nossa Senhora Por sempre andarem comigo, nas dificuldades, nas horas felizes Enquanto o Zé Povinho só tirava um sarro pelas minhas costas Acharam que era em vão, sonho, a batalha, a busca é a esperança Mel, cheguei, sua prova, vivo, o mundo da volta é meu sonho Desde criança, cheguei, sua prova, vivo, o mundo da volta é meu sonho Desde criança, cheguei, sua prova, vivo, o mundo da volta é meu sonho Desde criança, escutar o motor da BMW sem placa Quem andava a pé, agora tá no conforto Sufoco passou, o doutor das quebradas Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estouro Escuta o motor da BMW sem placa Quem andava a pé, agora tá no conforto Sufoco passou, o doutor das quebradas Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estouro Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estouro DJ Nudeira e WC da VH, mais uma pesada De novo, passando a visão em forma de canção Que o Favela tá na vida boa Já sofri pra caralho e eu saí da lama em buscada, melhorar Empenho, me dediquei, foquei nos somos fracos Não alcança a vitória, fui forte Agradeço a Deus, a família, o coro e a Nossa Senhora Por sempre andarem comigo nas dificuldades, nas horas felizes Enquanto o Zé Povinho só tirava um sarro pelas minhas costas Acharam que era em vão, um sonho, a batalha, a busca é a esperança Né, eu cheguei, sua prova, vivo, o mundo da volta é meu sonho Desde criança, cheguei, sua prova, vivo, o mundo da volta é meu sonho Desde criança, cheguei, sua prova, vivo, o mundo da volta é meu sonho Desde criança, escuta o motor da BMW sem placa Quem andava a pé, agora tá no conforto Sufoco passou, o doutor das quebrada Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estourou Escuta o motor da BMW sem placa Quem andava a pé, agora tá no conforto Sufoco passou, o doutor das quebrada Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estourou Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estourou Glória a Deus, amém, que o WC no Brasil estourou DJ Nudeira e WC da VH Mais uma pesada